Música Olá, cursistas! Essa unidade trata-se gestão das instituições de ensino. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgirem alguma dúvida, vocês anotem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Tá bom? Vamos lá! Unidade 4. Gestão das instituições de ensino. Introdução. Nesta unidade, discutiremos sobre a gestão das instituições de ensino, regulares, norteadas, pelos regimentos escolares, bem como pelos projetos político-pedagógicos e institucionais. Então, ao final da unidade, você deverá ser capaz de compreender a estrutura administrativa e pedagógica da escola, identificar as incumbências da escola e dos professores e compreender o funcionamento e a importância do colegiado escolar, caixa escolar e do conselho de classe, reconhecer a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico, no exercício da democracia e cidadania na instituição escolar, associar também o crescimento na carreira ou a demissão do serviço público, com avaliação de desempenho e relacionar a ética profissional com o desempenho e bom andamento da instituição escolar. Então, ficou curioso, hein? Vamos lá. Preste bem atenção, não saia daí. Veremos agora a escola na sua dimensão administrativa e pedagógica. A escola na sua dimensão administrativa e pedagógica. Diretor, vice-diretor, colegiado escolar, servidores do quadro da escola, comunidade atendida na escola, setor administrativo, setor pedagógico, setor financeiro. No setor administrativo, secretário, auxiliar da secretaria, servidores de ajustamento funcional, professor para ensino do uso da biblioteca, auxiliar de serviços da educação básica. No setor pedagógico, teremos professores, professor eventual, especialista da educação e um setor financeiro, caixa escolar, que compõe presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, assistente técnico da educação básica, que é auxiliar na área financeira e a comissão de licitação. Então, neste cronograma, nos mostra a estrutura da educação, onde podemos observar que começa com o diretor e vice-diretor, colegiado escolar, que são os servidores ou estáveis da escola e a comunidade. Logo após, setor administrativo, que eu falei anteriormente, que são secretários, auxiliar de secretaria, servidores, professores para uso da biblioteca e auxiliar de serviços básicos. E setor pedagógico, professor, especialista da educação. E, por fim, o setor financeiro, que é o caixa escolar, presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, assistente técnico da educação básica. E, comissão de licitação. A organização administrativa. A organização administrativa da escola é planejada tendo em vista a necessidade do cumprimento do seu papel. A escola apresenta uma estrutura administrativa, pedagógica e financeira. As incumbências da escola e dos professores, tanto públicas quanto privadas, são definidas nacionalmente conforme estabelece o artigo 12 e 13 da Lei nº 9.394.96. Cabe à escola administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, o que revela claramente uma descentralização administrativa e o exercício de sua autonomia em decisões importantes para o seu funcionamento, tendo como eixo norteador a sua missão. Agora, falaremos sobre o regimento escolar, colegiado escolar e caixa escolar. Então, vamos lá. Regimento escolar é um regimento que tem a sua lei interna, que significa direção à governança da escola, ou seja, um conjunto de regras que definem normas de conduta, estabelecendo a ordem de funcionamento. Já o colegiado escolar é um órgão representativo da comunidade escolar, com a participação de professores de educação básica, regentes de turmas e que exerce outras funções. Especialista em educação básica também participa e demais servidores de outras carreiras, que constituem o segmento de profissionais em exercício na escola. O caixa escolar é uma associação civil com personalidade jurídica própria para fins não econômicos, cujo objetivo é o de gerenciar recursos financeiros necessários à realização do processo educativo escolar. A ética pode ser conceituada como a reflexão acerca da razão de ser de determinada conduta em detrimento de outras, passível de qualificação do bem ou do mal, do ponto de vista de uma pessoa ou sociedade. Seu objeto de estudo é a conduta, é a ação moral. Trata-se de conduta do profissional no desempenho de suas atribuições consignadas em lei. É de fundamental importância que o professor envide esforços para assegurar a aprendizagem dos alunos. Então, a educação é a alavanca principal de aperfeiçoamento da sociedade. Daí, a importância de seus profissionais refletirem sobre seu papel e como a conduta profissional ética poderá contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e humanizada. É importante fomentar a discussão de que quanto mais o professor desempenhar, com zelo, o seu trabalho, mais contribuirá para o grupo de pessoas que o ajudou a formar. Dimensão Pedagógica Projeto Político Pedagógico O Projeto Político Pedagógico foi introduzido no cenário educacional brasileiro a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira como meio de assegurar a gestão democrática da instituição pública. Então, Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica estabelece as diretrizes pedagógicas da instituição escolar que significa definir a identidade pedagógica da escola, definir sua finalidade, sua estrutura organizacional, as relações de trabalho, os processos de decisão, o tempo escolar, a organização dos alunos, os conteúdos curriculares, os procedimentos didáticos, a concepção metodológica da ação pedagógica, as estratégias de trabalho, estratégias de avaliação, definir as formas de realização da recuperação dos alunos, daqueles com baixo rendimento escolar e suas atividades. Conselho de classe O que é? Conselho de classe é uma reunião que envolve professores, especialistas da educação e o diretor da instituição, cujo objetivo é analisar a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. Tem como finalidade possibilitar uma avaliação integral do aluno e da prática docente, fomentando um momento de análise sobre o trabalho pedagógico que está sendo realizado e possibilitando a definição de estratégias para a solução dos problemas conhecidos e diagnosticados. Então, o conselho de classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e debilitativa em assuntos didáticos pedagógicos, fundamentado no projeto político-pedagógico da escola e no regimento escolar. É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações, indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Avaliação de desempenho O que é? A avaliação de desempenho individual pode ser conceituada como processo de avaliação do desempenho dos servidores públicos, estáveis, ocupantes de cargos de provimento efetivo e dos dentores de função pública em exercício na administração pública direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Estado de Minas Gerais. Agora, falaremos um pouco sobre as principais vantagens de utilizar um sistema de avaliação de desempenho nas organizações que podem ser cismatizadas de acordo com a observância dos seguintes objetivos, que são favorecer a adaptação e familiarização dos indivíduos aos cargos e à organização, identificar o estágio atual e as potencialidades de desenvolvimento profissional de cada empregado dentro de suas atribuições, gerar recursos para a estruturação de projetos de treinamento e desenvolvimento de pessoal, e facilitar o levantamento de indicadores de promoção e meritocracia individual de cada colaborador. São alguns objetivos da avaliação de desempenho individual. Aprimorar o desenvolvimento do servidor e dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, aferir o desempenho do servidor no exercício de cargo ocupado ou função exercida, valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor, identificar necessidades de capacitação do servidor e fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos. Então, falamos alguns objetivos. Falaremos mais outros objetivos agora, na nossa aula. Preste atenção, tá? Um deles é possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos servidores entre si e suas chefias, promover a adequação funcional do servidor, contribuir para o funcionamento profissional do servidor e para o desenvolvimento de novas habilidades para a implementação do princípio da eficiência na administração pública. Seu resultado é utilizado para fins de incentivo e premiação, ou seja, adicional de desempenho, prêmio por produtividade e desenvolvimento na sua carreira. A avaliação de desempenho não deve ser utilizada apenas para os gestores avaliarem os seus colaboradores. É muito importante que os trabalhadores também tenham a oportunidade de avaliarem seus supervisores, embora a adoção deste tipo de avaliação em mão dupla, entre aspas, possa causar reações não muito positivas no início, gestores inseguros e subordinados receosos de expressar suas opiniões. Os resultados serão bastante satisfatórios para a organização. Olha, a avaliação de desempenho é uma estratégia organizacional, utilizada pelas organizações para acompanhar o trabalho, os objetivos propostos para os profissionais e fornecer feedback para as pessoas. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que permite avaliar e medir como cada funcionário está desempenhando seu papel na empresa e o quanto está correspondendo na função que o ocupa. Aplicação da avaliação de desempenho Quando não for necessário, porém, mais vale flexibilizar-se não só a escolha dos quesitos que devem ser considerados na avaliação, como da maneira de aferi-los e graduá-los. Outra característica desejável para os sistemas de avaliação de desempenho é o foco na missão da empresa. Então, deve também haver clareza e transparência na escolha dos fatores de avaliação. Cada pessoa deve saber exatamente sobre que parâmetros será avaliada. O ideal é que exista, inclusive, uma negociação a respeito com os próprios avaliados participando da definição dos critérios e procedimentos adotados, o que, dentre outros efeitos benéficos, contribuirá para reduzir a resistência à avaliação. Então, terminamos nossa unidade. Não se esqueça de participar dos fóruns, chats e, é claro, das nossas atividades. Falando de atividades, vamos fazer uma agora? Você terá dez minutinhos para fazer, tá bom? Vamos lá! Atividade 4 De acordo com a unidade estudada, comente com seus colegas e tutora sobre a importância do regimento escolar e o colegiado. Já deram uns dez minutinhos. Sei que prestaram atenção na nossa aula. Explicamos que o conselho de classe é composto por professores da turma e especialistas da educação envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, cujo objetivo é avaliar a aprendizagem dos alunos e apresentar sugestão coletiva para os problemas de aprendizagem diagnosticados pelos diversos profissionais que atuam diretamente na turma avaliada. A avaliação de desempenho dos profissionais da educação foi introduzida a partir da Lei de Diretrizes e Bases, como condição para o crescimento na sua carreira. No Estado de Minas Gerais, com base na autonomia do Estado para baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, foram implantadas duas modalidades de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho individual e avaliação de desempenho especial. Então, acredito que gostaram da nossa aula. Um forte abraço para vocês! Legenda Adriana Zanotto